E está preparado pra ser meu vereador Ele é competente e trabalhador É o candidato certo pra nos representar Mais esporte, mais cultura, mais trabalho pro bobão Tem transparência, ele é o novo que faz a diferença A gente vai ter voz e vence É o meu vereador Está preparado pra ser meu vereador Ele é competente e trabalhador Eu voto, você vota É o nosso vereador É o nosso vereador